Olá! Hoje vamos falar de como às vezes algumas pessoas não mudam, elas só aprendem a mentir melhor e aí você acha que a coisa está diferente, não é bem assim. Vamos falar um pouquinho sobre resistência a mudanças, sobre a necessidade dessas mudanças, sobre as mentiras para dar uma impressão de que mudou e principalmente sobre a sua expectativa de que a outra pessoa mude. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, para apresentar para vocês as situações nas quais você pode contar com um psicólogo para se trabalhar, para se conhecer, conhecer melhor o seu mundo e ter uma vida mais harmoniosa. E eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tenho uma equipe grande, o link está aqui. Pelo WhatsApp é até bem mais prático de pegar as informações de horários, valores, a gente está atendendo online para o mundo todo e presencial, região da Avenida Paulista. Então vamos lá, vamos falar sobre isso, sobre resistência a mudanças, sobre necessidade de mudança e vamos falar sobre que muitas vezes a pessoa não muda, porque é a sua imagem, a imagem que você tem sobre essa pessoa é que está errada. A pessoa nunca foi aquilo que você imaginou, aquilo que você pensou, que te passou pela cabeça, a impressão que você teve dela, o que você absorveu do que ela ali se mostrou para você, é que não estava certo. Então ela não pode mudar o que ela não é, a menos que a sua imagem mude sobre ela e aí a sua impressão muda e às vezes você tem a sensação de que a pessoa mudou. Às vezes a pessoa fica contente, às vezes a pessoa fica triste conforme o que ela acha que foi a mudança do outro. Muitas vezes a pessoa percebe e fala, nossa, antes de eu te conhecer, eu te achava que você era assim, que você era chato, agora eu estou vendo como você é legal. E algumas vezes a pessoa acha que o outro mudou mesmo. Não, mas você era diferente antes. A pessoa nunca foi diferente. A tua percepção é que não era lá muito apurada. Agora, um outro detalhe interessante é o quanto você pode estar animado para mudar a outra pessoa ou achando que seria legal se ela mudasse por você. Qualquer característica, qualquer tipo de comportamento, qualquer coisa que você acha que a pessoa poderia ser melhor, poderia ser diferente e essa dinâmica implica em admitir que você tem a verdade sobre o que seria bom para essa pessoa. Porque você querendo que ela mude, claro, que vai ser sempre em seu benefício, mesmo que você ache que seja para o benefício do outro, tem aquela coisa da pessoa, faz assim, não, você tem que mudar, você tem que ser melhor. Em alguns pontos, sim, você tem que ser melhor porque você vai ficar mais leve quando você for menos estressado, mas vai respingar menos em mim, né? Não, você tem que mudar, você tem que ser mais empenhado para você gostar mais de você no trabalho, mas eu também vou sentir mais orgulho de você. Então, toda necessidade que a gente tem de que o outro mude, tem lá aquele ladinho de que a gente quer o melhor para a gente também. E não é ruim, né? Mas, enfim. Mas, digamos que seria um altruísmo um tanto egoísta, né? De querer a mudança do outro. Mas, uma coisa é certa. As pessoas mudam, independente da gente querer, independente de se esforçar para isso, as pessoas estão sempre mudando. Agora, a questão é o porquê que elas mudam, o que faz a pessoa mudar. E por mais que a pessoa que você, né, queira que alguém mude com os seus argumentos, com os seus pedidos, com as suas apontações com relação ao que não está legal ali naquela situação, ou no relacionamento com você, ou no relacionamento dela com ela mesma, o que é mais eficiente para essa pessoa mudar, são as mudanças das condições de vida, do ambiente dela. Isso faz ela mudar muito mais. Porque quando acontece alguma coisa diferente, ou a pessoa se adapta, ou a pessoa sofre, ou a pessoa cai fora da situação nova. De todo jeito, ela mudou. Ela não é mais a mesma para aquela situação que apareceu. Mesmo que ela se adapte. Ela é uma outra pessoa, agora, adaptada a essa situação. Ou seja, seus pedidos podem não ser tão eficientes assim, se você não pensar em formas de colaborar com o ambiente para que venha uma mudança. É aquela coisa que a gente sempre fala, né, mais fácil do que você pedir para alguém fazer uma coisa, é mostrar para ela as consequências que ela teria de não fazer aquela coisa. Ou de que o ambiente realmente pressione, olha, está aqui, você não fez, agora aconteceu isso. Ou você fez e agora a consequência é essa. Então vamos pensar em não fazer mais. É sempre muito mais eficiente, muito mais importante. E eu falei em adaptar, né? E o interessante é que adaptar não necessariamente é uma coisa boa. Que parece uma palavra bonita, a pessoa se adaptou, a mudança. Mas ela pode estar se ambientando, se adaptando num ambiente tóxico. Num grupo de pessoas que não são legais para ela. Mas ou ela acredita que ela precisa aceitar aquilo, porque não tem jeito, porque vai dar muito trabalho sair dali, porque até gosta das pessoas. Ou tem alguma vantagem em paralelo. As pessoas são más em alguns momentos, mas são companheiras em outro. E aí ela está se adaptando numa coisa que está sendo muito ruim para ela. Ou ela também pode sofrer num ambiente que mudou para melhor. Uma pessoa que mudou para uma casa maior, mais confortável, ela pode sofrer nessa casa, porque ela pode não sentir sintonia com esse ambiente. Ela pode sentir que não tem a ver com ela. Ou ela pode ter alguma autoestima meio baixa e sentir que ela não merece um ambiente tão gostoso, tão bom. E aí ela sofre por estar num lugar legal. Então, ou na última opção, quando a pessoa sai da situação. Teve uma alteração qualquer, ela não aceitou, ela caiu fora. E de todo jeito ela é outra. Porque entrou uma informação nova, agora ela sabe um pouco mais a respeito dela, aquilo que ela não quer. Mesmo fazendo o bem para ela ou não ter saído daquela situação. E por fim, existe aquela pessoa que não muda. Não muda mesmo. Ela é ela, ela não quer ou não consegue, ou não quer, ou não pode mudar. E aí ela tenta passar a imagem de que está tudo bem. Agora ela é essa pessoa que você sempre quis. Ela quer te agradar. Ela quer passar essa ideia. E pode até ser que ela consiga, né? E é interessante que isso até parece um elogio. A pessoa está tentando te agradar, está tentando fazer você acreditar de que ela mudou, de que as coisas agora estão bem. Pode parecer que ela está se esforçando, que tem um desejo nisso tudo, de fazer algo de bom por você. Já que você quer que a pessoa mude. Mas... A mentira sempre existe em benefício próprio. A pessoa que mente sempre está mentindo para ela ter alguma vantagem. Nem sempre uma vantagem maldosa, mas a mentira sempre tem essa busca da vantagem pessoal. Que tem alguns motivos pelos quais as pessoas mentem e eu listei aqui. Quatro. O primeiro, para a proteção. A pessoa mente para se proteger. Para não ser atacado, para não ter represália, para que não digam que ela está errada, ou porque ela não suporta uma crítica, ou porque ela sabe que o outro vai falar uma verdade para ela. Ou quando a pessoa tem autoestima muito baixa, e ela tem muita dificuldade de ouvir qualquer coisa da outra pessoa, aí a mentira entra para, sabe, para calar a boca mesmo do outro. Depressão e ansiedade também são situações que costumam levar muito à presença da mentira, porque aquela necessidade da adaptação, de ter um pouco de conforto naquele mundo caótico interno que a pessoa tem, então ela tenta abrandar. E uma das formas de abrandar pode ser a mentira, que a gente chama de mentira de autodefesa. Outro motivo que as pessoas mentem é para controlar a situação. Ela quer que as coisas aconteçam do jeito dela, ou porque ela não suporta, não consegue lidar com um jeito diferente, ou porque ela é controladora mesmo, então ela mente para que as coisas aconteçam do jeitão dela. Ou por medo. Tem medo de alguma coisa? Pode ser até o medo de perder a aceitação, medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado. Então mente, coloca uma coisa mais bacana ali na história, diz que fez, mas não fez, só para que a outra pessoa não fique magoada com ela, mas é mentira. E também mente para ser incluído, né? E nessa situação, ser incluído, né? Eu quero fazer parte disso, então eu vou dizer que eu sou do mesmo grupo, sou da mesma turma, eu faço as mesmas coisas, eu sou do mesmo jeito, aí eu penso igual a você, mas não pensa, aí ela sofre, é a mentira mais horrorosa que existe, nesse sentido de que a pessoa está mentindo para ser incluída, está mentindo para ter uma coisa boa, mas consegue uma coisa muito ruim. E aí muitas vezes essa situação que você pensa que a pessoa está mudando, mas na verdade ela não está mudando, ela está mentindo porque ela não quer te perder, ela está mentindo para ser incluída na tua turma, na tua vida, no teu ambiente, e às vezes ela tenta mostrar que vocês estão na mesma. E muitas vezes essa mentira de ser incluído também entra muito a necessidade de aumentar uma verdade de uma história meio chata, uma história muito insípida. Eu quero ser interessante, eu quero ser... Então a pessoa mente, ela fala coisas maravilhosas, mirabolantes que nunca aconteceram, viagens que nunca fez, situações que nunca aconteceram, porque aí ela fica muito interessante. Algumas pessoas fazem isso profissionalmente, normalmente a comédia de stand-up é muito baseada nisso. A pessoa viveu uma situação ou imaginou naquela situação que ela estava vivendo que poderiam acontecer outras coisas, e aí conta no palco uma história toda colorida, que quem assiste fala, nossa, que vida que essa pessoa tem, tão interessante, acontecem tantas coisas, não acontece. Ele, assim, nesse caso é um profissional, que está fazendo isso profissionalmente, é um artista, mas tem pessoas que são artistas na sua vida pessoal, que colocam esse colorido que não existe, e que é complicado para quem está ouvindo, que acaba achando a sua vida também muito chata, sem perceber que a vida do outro também é chata. Ela só tem umas pinceladas de cores aí em cima de mentiras que ela está colocando, porque às vezes ela entende que você quer, que ela seja mais interessante. Então, vamos pensar nisso com relação a todas essas expectativas que você tem com relação às outras pessoas, de como elas são, como elas têm que ser, que mudanças que você espera dela, se realmente está tendo essas mudanças, porque às vezes é uma mudança necessária. Às vezes a pessoa está ali numa situação que é tóxica com você, e aí você não precisa admitir. Mas é bastante interessante a gente pensar nisso, a pessoa que está num relacionamento tóxico, que não está legal para ela, e ela ainda fica esperando que o outro mude. Não, eu quero que você mude, eu quero que você me dê um relacionamento bacana, um relacionamento saudável, porque eu não quero sair daqui. De quem será a necessidade da mudança? Está na mão de quem essa necessidade maior da mudança? Será que não é você que tem que se mudar desse ambiente, se mudar dessa pessoa, do que ficar ali de braço cruzado esperando que ela mude? Vamos pensar nisso. Muitas vezes sozinho é difícil de você se entender, de tomar decisões, de você perceber o que está acontecendo contigo. Então pensa no psicólogo para trabalhar isso contigo, psicoterapia é um ótimo processo para se entender nessa situação. Obrigada por me ouvir. Ah, só para eu não fechar o vídeo sem esquecer, entra na caixa de informação, tem o link para o e-book gratuito para você se inscrever e receber, andou eventualmente, tem o grupo do Instagram para você ir recebendo as notificações dos vídeos novos, tem o clube de canais para quem quiser colaborar com a manutenção da existência desse canal, a gente agradece bastante. Obrigada. E aí E aí